Olá, meus amores do Ipantil 4, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje na nossa aula de matemática, nós vamos fazer uma atividade, ó, bem legal. Mas primeiro vamos cantar uma música, vamos cantar? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Olha palma, 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 olha pé, 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 olha roda, 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 caranguejo, peixe, é. Vamos de novo? Vamos lá? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ele, quem gostar dela sou eu. Olha palma, 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 olha pé, 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 olha roda, 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 caranguejo, peixe, é. Muito bem, hoje nós vamos contar, nós vamos revisar os números, porque eu sei que vocês estão aprendendo tudinho, né? Vocês são alunos de nota 10 e a mamãe também nota 10 e o papai que ensina vocês, né? Nós temos aqui, ó, os nossos flashcards, aqui ó, que número é esse? Esse aqui é o numeral zero. Tem alguma coisa aqui do lado? Não, né? Porque zero é nada, né? Quando a gente vê o número zero, é sinal que não tem nada. Se ele estiver sozinho, não tem nada. E esse aqui é o numeral um. Nós temos uma tartaruga. Esse aqui é o numeral dois. Quantos animais nós temos aqui? Um, dois, dois animais. E aqui, numeral três. Um, dois, três. Númeral quatro. Um, dois, três, quatro. Númeral cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Númeral seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Númeral seis. E esse aqui, quem lembra que numeral é esse? Númeral sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esse rapaz é o numeral oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E esse aqui é o numeral nove. Vamos contar quantos bichinhos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nós temos nove vaquinhas. Nove animais. Porque nós temos vaquinhas e nós temos as ovelhinhas, né? Aqui a gente vai continuar contando. Vamos lá. E aqui, quantos animais nós temos? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós temos dez bichinhos. Agora nós vamos mudar. Nós temos aqui, ó. Numeral onze. Quantos bolinhos nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bolinhas. E aqui é o numeral doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós temos o numeral treze. Numeral quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Numeral quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, dois, três, quatorze, 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 dezesseis. E aqui o numeral dezessete. E o numeral dezoito. Qual é o número que está faltando? Numeral dezenove, né? Número um e o número nove. É o número que está faltando. Nós vamos agora, lá no nosso livrinho de atividades, ó. Nós temos aqui um bichinho. E nós vamos descobrir que bichinho é esse. Já dá pra você saber qual é, né? Você vai ligando os pontinhos, ó. Você vai começar com o numeral. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai começar do numeral um. Aí, depois do um, você vai ligar com o numeral dois. Doze, e depois, três, quatro. Aí, você vai ligando os números. Cinco, numeral seis, numeral sete. Número sete, né? Número sete. Número oito. E depois, você vai ligar para o nove. Depois, para o dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. É o último número que nós temos aí. Numeral quatorze. Quando você ligar todos esses pontinhos, você vai descobrir que bichinho é que nós temos aí. Depois, você vai dar um lindo colorido. E vai cantar a música da galinha. É assim, ó. Cadê? A galinha do vizinho. Bota a uva. Bota a uva amarelinha. Bota um. Bota dois. Bota três. Bota quatro. Bota cinco. Bota seis. Bota sete. Bota oito. Bota nove. E bota dez. Quantos ovinhos a galinha colocou? Dez ovinhos. Dez ovinhos ela colocou. Lá na nossa outra atividade. Aqui, ó. Na nossa página. Cadê a página, tia? Página vinte e nove. O que você vai fazer? Ligue os numerais que são iguais. Você vai ligar somente os numerais que são iguais. Aqui tem cores diferentes, ó. Aqui, deixa eu ver. Esse número aqui. Que número é esse? É o número dezessete. Qual é a cor do número dezessete? É a cor lilás. Então, você vai ligar o dezessete para a cor lilás. Porque é o outro número dezessete. O próximo número. Numerar o doze. Vamos ver qual é a cor do doze. Ah, é essa corzinha bem aqui. Que a tia não sabe definir direito que cor é essa, né? Então, você vai ligar para o numeral doze. E a outra? O numeral quinze. Vamos ver qual é a cor do quinze? É a cor rosa, né? É a cor pink. O outro número. É o numeral dezesseis. Qual é a cor do número dezesseis? É a cor azul. E qual é a cor do número catorze? É a corzinha verde. Agora, aqui do lado, no quadro abaixo, você vai pintar o sucessor. O sucessor é quem vem depois, né? O antecessor é o que vem antes. O sucessor de quinze é o que vem depois. E o antecessor de vinte. Tem assim. Aí, aqui, ó. Nós temos a cartelinha até o numeral vinte. Aí, você vai pintar. Deixa eu ver aqui. O antecessor do número cinco. Deixa eu te pegar aqui. O antecessor do número cinco. Quem é? Qual é o número que vem antes do cinco? Ó. Esse é o número cinco. Esse é o número cinco. Quem é que vem antes? É o numeral quatro. E quem é que vem depois do cinco? O numeral seis. Então, o antecessor do numeral cinco é o numeral quatro, né? Ele que vem antes do cinco. Então, você vai pintar o numeral quatro. Aliás, perdão, gente. Aqui tem o sucessor. A tia, a gente tinha se confundido. Ó. Aqui é o antecessor. E aqui é o sucessor. O que vem depois do numeral cinco. Então, ó. Número cinco. Número cinco. Número seis. Quem é que vem depois do cinco? Número seis. Então, é o sucessor do cinco. É o número seis. E o sucessor do numeral quinze? Vamos procurar aqui. Vamos procurar. Vamos procurar. Tia Ritinha vai procurar. O sucessor do numeral quinze. Pirulito que bate. Bati. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. E quem gostar dela, sou o meu irmão. Olha aqui. Esse aqui é o numeral quinze. Quem é que vem depois do numeral quinze? É o numeral dezesseis, né? Então, você vai pintar o número. Qual é o número que vem depois do quinze? Dezesseis. Então, você vai pintar o número dezesseis. O antecessor do número dez. Quem é que vem antes do número dez? Quem é? Vamos contar aqui com a Tia Ritinha. Ó. Aqui nós temos dez. O número dez. E quem é que vem antes do número dez? É o numeral nove. Então, quem vem antes? Antecessor. Antecessor, ó. Antecessor. Antes do número dez. É o numeral nove. Muito bem. E agora, o antecessor do número vinte. Quem é que vem antes do vinte? É o número que nós estamos estudando. O número dezenove. Lembrando que você vai escolher cores diferentes, tá, gente? Pra você responder essa atividade. Porque senão, a resposta não vai ficar correta. Por exemplo, o sucessor do número cinco, você vai pintar de uma cor. O sucessor do numeral quinze, você vai pintar de outra cor. O antecessor do número dez, você vai pintar de uma cor. E o antecessor do número vinte, você vai pintar de outra cor. Tá bom? Porque senão vai ficar tudo, né? Não vai ficar legal. Beijo. Um dia bem maravilhoso pra você. Fica com Deus. Deus te abençoe e me enxerga.